Descendo a rua Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Mas é que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostrando essa poesia Do olhar Deixando versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Bom, eu dava aulas particulares de piano em casa com vários alunos, eu viajava muito e às vezes tinha que parar as aulas, então eu resolvi fazer uma coisa mais profissional nesse sentido, que eu desse mais atenção aos alunos e não só aos alunos de piano, porque muitos me procuravam para indicar um professor de baixo, de bateria, de canto e de vários instrumentos e eu não tinha uma resposta, um objetivo, então eu indicava um colega qualquer. Então qual foi a ideia? Foi juntar profissionais que eu conhecia, cursos que eu conhecia durante toda a minha carreira e que pudessem atender essas pessoas. Então a gente tinha uma sabinha pequenininha aqui no Leopold, uma pequena sala só, uma secretaria assim, pequenininha, 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 e os alunos seguiam chegando, mas foi uma procura muito grande, logo, logo a gente teve que alugar uma outra sala e foram chegando professores, foram chegando colegas, né, as professoras, foram chegando alunos e a gente foi formatando a escola de acordo com a procura que eu tive. Olha, eu fico super realizado, principalmente com o sucesso de poder atender as pessoas, de poder ter feito uma coisa pioneira também, de poder aprender muito com os alunos, de poder ensinar também a nossa experiência, passar a nossa experiência. Foram muitos cursos diferentes que a gente criou aqui, cursos, inclusive, extra-musicais, distintamente musicais, como, por exemplo, cursos de produção, cursos de teclado, programação de teclado, computadores, enfim, workshops, até hoje a gente está fazendo workshops. Então a gente tem a sensação assim que aprendeu muito e que foi muito útil também para essas pessoas, a gente vê essas pessoas crescendo, pessoas que a gente conheceu, às vezes, fazendo iniciação musical e hoje em dia são professores, hoje em dia, de repente, tem outra profissão, mas tem a música com uma amiga íntima, assim. Eu acho que é a sensação melhor que possa ser sua. Bom, o que me motiva a levar os meus filhos à música é a minha própria vida, a minha vida ela sempre esteve dentro da música, eu trabalho com música, então eu acho que a música desenvolve, eu acho que a música leva a criança para um lugar lúdico, para um lugar de imaginação, de criatividade. Está comprovado que o cérebro de uma criança que faz música é muito mais desenvolvido do que uma que nunca teve contato com a música. Meus filhos são muito musicais, ouvem música o dia inteiro aqui, ouvem cantar, a vida inteira, então é tudo muito musical nessa casa, então não poderia ser diferente. E o Antônio Adolfo é um homem que veio da música, que criou uma equipe espetacular. Eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que a música leva a criança para um lugar muito diferente. E esse lugar eu acho que o Antônio Adolfo sabe direcionar lindamente. O Enzo está com 13 anos de idade, é um músico, é mesmo, ele pode até ter outra profissão na vida, mas ele será sempre músico. Está na veia dele, está na alma dele, ele é baterista, ele agora também toca violão. Então me pediu para começar piano de novo, ele já tinha estudado um pouco de piano, compõe com muita facilidade, música e letra ao mesmo tempo. Então eu fico muito feliz dele ter enveredado para esse caminho. Com certeza foi o estímulo da escola, foi o estímulo dos professores ótimos que ele teve, e tem ainda. Então eu acho que essa possibilidade de experimentar tudo que a música oferece é maravilhoso. Agora, claro que a partir do momento que o Enzo decide por essa profissão, eu fiz muita força para que ele aprendesse um instrumento como piano, por exemplo. Porque é a base da música, ele tem que saber ler música. Então tudo isso eu acho que ele próprio está se levando, porque a partir do momento que ele começa a compor, ele precisa conhecer música. Tem uma banda, agora começou a cantar, então acho que está decidido, pelo menos por enquanto, o caminho que ele quer. A Sofia, ela vai ter uma profissão qualquer que ela se exiba, isso é certo. Ela adora cantar, ela adora dançar, ela adora tocar, agora ela me pediu para começar a estudar instrumentos, ela tem sete anos. Crianças cantam o dia inteiro. Isso faz com que a casa fique mais alegre, que sejam crianças mais felizes, que sejam crianças que... São crianças que cantam, né? E quem canta seus malos espantam, a gente já sabe disso. Então eu acho que está encaminhando tudo de uma maneira muito linda, assim. Eu acho que melhora muito, mas melhora muito a criança como indivíduo e como profissional futuro, né? Que pode ser o caminho deles dois. Queria mandar meu beijo para o Antônio Adolfo, que é um fofo, né? Um lindo, uma pessoa que agrega. Você é um grande agregador, além do seu conhecimento, além do seu know-how, né? Todo na música, você consegue agregar profissionais e uma equipe excepcional. A gente sabe que sozinho a gente não faz nada, né? Se não tiver uma grande equipe, a gente não tem um grande espetáculo. E acho que você tem uma grande equipe e tem um grande espetáculo. Parabéns por você ser o regente dessa orquestra. Continue assim, a gente precisa de você, precisa do seu conhecimento, precisa dos seus profissionais. Obrigada por tanto carinho, meus filhos são muitíssimo bem tratados dentro da sua escola. Obrigada pelos eventos que você faz de seis em seis meses. Eu acho que isso é fundamental para um artista, para um músico, ele experimentar o que é subir num palco. E nós estaremos sempre lá para aplaudir os nossos filhos, a sua equipe e você. Parabéns pelos 25 anos. Desde pequeno eu já estive em aula de iniciação musical antes de dez anos, não sei, sete ou oito. Depois eu comecei a estudar piano clássico e aí comecei a ter mais curiosidade para tirar as músicas populares. E aí fui para o Centro Musical Antônio Adolfo, onde eu podia estudar toda essa harmonia funcional e arranjo com o próprio Antônio. Eu dava todas as aulas, super dedicado, professor maravilhoso. E explicava tudo sobre as cadências e aquelas coisas todas da música popular que alguém tem que mostrar para a gente. Então os acordes de substitutos e aulas de arranjo. A gente levava os arranjos de orquestra e ficava analisando juntos. Às vezes também, nas festas de final de ano, eu ia tocar com a banda, montar as primeiras bandas com os amigos. Tinha eu, João Varelli, Cláudio Lins e vários outros que andam na nossa sala. E a gente acabou tendo uma banda nossa chamada Paca Tatu Cotianão, que tocava sempre por aí. E começou na Escola Doutor Adolfo, que era a nossa sala de aula. A banda foi feita para a apresentação de final de ano dele. Até hoje, outro dia, eu falei com o João e o Cláudio e eles falaram Não, a gente tem que juntar de novo aquela banda para gravar as músicas que a gente tinha naquela época. Vitor Jorginho e a W Excalima Eu encontravam meu avô na rua e nos lugares, meu avô ficava perguntando como é que estava na aula, como é que eu estava indo E ficavam os dois conversando, de vez em quando meu avô vinha com uma história ou o Antônio vinha com outra Eles combinavam de ficar me influenciando com essas músicas boas, deu no que deu, né? Esse lado todo da canção popular brasileira, do jazz também, dos standards, de ir passando os arranjos e ver como eram as harmonias E também substituir as harmonias originais por outras, por causa da toda a harmonia funcional que o Antônio ensina E até hoje eu ajudo o Antônio sempre quando tem aulas em... até em Miami nós fizemos uma mini aulinha lá na escola dele Um dia que a gente tocou em Miami com o Milton, fui eu e meu pai lá tocar Meus parabéns Antônio, poucas pessoas tem esse dom que você tem de poder ensinar as crianças e os músicos jovens Que estão começando com tanto talento e tanta boa intenção Porque isso é um dom que algumas pessoas têm, né? Como alguns têm para ir no palco e cantar, outros têm para não só ir no palco e cantar Mas para passar para a próxima geração o que você já aprendeu E esse é o seu dom mesmo, impressionante Você consegue isso, onde você for, pode ser no Rio, em Miami Onde você abrir a escola nova vai fazer sucesso Porque isso vem com você e é muito importante E eu estou muito agradecido E aí Obrigado.